GALAVEG Meu suelo é Nodo Bajai Nego já vela essa cena sai Você é um Gangsta Dubai Fala com a mãe dizem pé do teu pai Chapa apontar o pé do teu pai Vai começar a dançar tambai Você usa Gucci que vem de Xangai Tô sempre no place e não jobo na style Falo uma nigga eu nunca me calo Você mete pena do tipo um galo Pitas da agora só querem ma banzo Não me compare Givete e Sangalo Teu dama é banana metemos no cacho Sete nanas enlatadas no space One time pra moniga Gervásio Compramos designer no centro abaixo Já tirei chata no buff Pita amarela parece push Puto bate pincho foge de douche Tenho um goleira no um beluso Sigo mamanas no facebook Dizem que sou parecido com Lil U Nunca me encontros na pique Sempre dou bala Maria de Lourdes Vocês tão a cuca de guiçoe Por que vocês não entendem Vieste pra festa com Ince Só que a entrada custa em Tusk Tem uma etapa e tá num petuzi Tem outra etapa e tá num mentufo Essa é la tua me rendo com Qubi Tela Vec Tela Vec